Um homem de 33 anos, ele foi agredido com socos, pontapés e pedradas. Isso foi no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Timóteo de novo aqui, ó. A vítima foi encontrada desacordada e com um corte na cabeça, caído, caída, né, na travessa São João Batista. Gisele volta pra falar sobre esse caso, né, Gisele? Timóteo de novo. Nico, uma testemunha contou à polícia que a vítima, o homem de 33 anos, estava na companhia de um adolescente de 17 e um jovem de 22 anos. Eles estavam todos em uma residência fazendo uso de drogas. E quando a vítima, o homem de 33 anos, tentou sair ali do local, foi agredido por uma dessas pessoas, né? As informações dão conta de que seria este rapaz de 22 anos que usou uma pedra dessas paralelepípedos, né, que é muito comum em asfaltamento de rua, usou este material pra poder golpear a vítima diversas vezes, Nico. A vítima ainda foi agredida com socos e chutes e foi encaminhada pra um hospital em estado grave. A perícia da Polícia Civil recolheu esta pedra para, né, para ajudar nas investigações, inclusive. E mais uma vez, os suspeitos não foram presos. Volto com você. Socos, pontapés e pedradas, né? É barbaridade, né? É barbaridade. É tratar o ser humano ali como se fosse uma coisa. É impressionante, né? Tem Timóteo de novo. Gisele já fez o apelo dela aí. E eu endossei assim, nem macho. Abri o olho aí, seu Timóteo aí, gente. Obrigado, gente.